Vem pra cá, Demorou. Quase caí aqui. Que isso, Demorou. Você vai entrar. Ai, Deus do céu. Você viu? Fica aqui no seu ladinho, fica aqui nesse ladinho. Tropecendo. Gente, tô aqui com a Demorou, que ontem fez um bolo dos dois anos no nosso programa. Parabéns pelo bolo que você fez. Muito obrigada. Eu sou uma ótima confeiteira, você viu? Não, eu só não entendi, e tem umas coisas que a gente não dá pra entender mesmo, eu não entendi assim, por que que no final do programa a moça da padaria veio receber os 120 reais do bolo? Quem? Eu não vi isso. O Flávio trouxe aqui pra mim. Não, isso aí é intriga. Olha, Demorou. Eu fiz o bolo, eu fiz. Foi mesmo? Foi. É, tá bom, foi você. É mesmo, né? Tava uma delícia. Tava. Tava gostoso. Foi só elogio. Um bolo de 6 quilos, 4 ou 5 ovos só. Você sabe que eu não fiz. É um bolo sustentável. Pouco ovo. Ela foi bem no recheio, né? Como é que é o recheio? Surpresa. Surpresa. Ah, boa, boa, boa. Ô, Demorou, vamos começar aqui, ó. Tem aniversaria te pintando aqui no Bem na Hora, Demorou. Esse garotão é o Kaique de Araçatuba. Olha o Kaique aí. Ele está fazendo 7 anos de vida. Parabéns pra ele, ô Ronan, parabéns pra ele. O Kaique, ele é filho da Camila. Então, um abraço pro Kaique. O Kaique e um abraço também pra Camila, que está junto com ele aí na foto. Bom, um beijo pra vocês. Esse outro garotão, ao lado do Homem-Aranha, cadê? Aí, ó. Ao lado do Homem-Aranha. Olha só, é o Kenson. O Kenson, nome diferente, né? Você viu? Diferente, né? Diferente. Ontem teve o Taylor, hoje tem o Kenson. Hoje tem o Kenson. Ele mora em Martinópolis. Muito legal, Kenson. A próxima foto é de um telespectador de Fernandópolis, que é o Admilson. E o Admilson falou o seguinte, que sempre está ligado aqui no Bem na Hora, Demorou? Sempre ele está com a gente. Admilson, muito obrigado pela audiência aí. A gente fica muito feliz. E essa princesa é a Melissa. A Melissa. Olha só. Olha a Melissa. Parece um ensaio fotográfico aí da Melissa. Que coisa linda, né? Parece mesmo. Bonita, né? Ela é muito linda. Ela é de... Santa Anastácio. Santa Anastácio. Beijão, beijão pra você. E agora... Agora é comigo. A mulher do bolo que deu bolo. Hernandes, olha quem está sentadinha aí nessa foto que vai aparecer agora. Vamos ver. A Nicole. A Nicole está assistindo bem na hora. Agora um beijo pra você, a Nicole de Rinópolis. Beijão pra Nicole e um beijo pra todo mundo de Rinópolis. Muito linda, muito linda. Agora tem uma turma, sabe de onde? De onde? De Nantes. Essa turma está chegando aqui no Bem na Hora. A turma grande, ó. Deve ser tudo parente dela. Olha quanta gente. Hernandes, sabe quem está na foto? Vamos lá, ó. Tem a Regiane, o Tiago, a Maria, a Liza, a Ana Luíza, a Ana Rúbia, a Leonora, o Theo e a Raquel. Você viu? Caramba! Que que parece uma torcida de futebol. Parece uma torcida de futebol. Beijão pra vocês. Só um detalhezinho. É da sua família? Não, não é da minha família. Ah, não é da sua família. Não, não. Só tô perguntando. Só perguntando. Que marcação, né? É. Agora você quer uma dose de fofura que tem o Bem na Hora? Quero, quero. Olha essa criança. Coisa linda. Esse príncipe vestido de mínio é o Gabriel. Você é tão bonitinho. É de birigui. Gabrielzinho. Tem dois meses de idade. Ah, meu Deus do céu. E já conhece coisa boa, né? Não é? Conhece o Bem na Hora. Que bom, gente. Conhece o Bem na Hora. Muito legal. E eu termino mandando beijão, sabe pra quem? Pra Vitória de Andradina. Andradina. Alô, Vitória. Beijo, Vitória. Vitória tá aí fazendo uma selva. Ah, Hernandes, deixa eu te contar. Você começou a falar do bolo aqui ontem. Tá, tá. Ontem, depois do programa, choveu de mensagens aqui. Você tá brincando, gente. Tô te falando. Ó, o pessoal elogiando, mandando parabéns, falando que gostam do programa. Mas teve muita gente querendo sabe o quê? Hã? Bolo. 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 Eu não falei que esse bolo ia dar bolo. Não deu pra quem quis, gente. Quando esse bolo caiu ali lá, como é que é, no nosso refeitório ali, acabou o bolo aí. 30 segundos. 30 segundos. Não vou terminar o bolo. Eu nunca vi um bolo terminar daquele jeito. Ó, então, assim, a gente recebeu bastante mensagens, nós vamos responder todas. mensagens, tem bastante, graças a Deus. Que bom, que bom. Se é audiência, você é fantástica. Faz o seguinte, hoje tem o Carlos da Semana, tá muito engraçado. Você quer café, né? É um cafezinho. Tá. Pode ser? Você vai lá. É um café. Enquanto você faz o café, eu vou mostrar uma matéria legal aqui pra continuar. Gente, deixa eu correr, eu não sei fazer café, porque é a luta de férias, mas eu já vou. Vai, vai, vai lá, vai lá.